Quero convidar toda a igreja, conforme nos foi autorizado, para lermos um texto na Palavra de Deus, no livro dos Salmos 124. Vamos ler todo este Salmo, bem próximo ao Salmo que foi lido como leitura oficial pelo nosso pastor Luiz Mário. Quero convidar os irmãos para lermos o 124, que diz assim a Palavra de Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem diz amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, queremos meditar nesta noite, dentro desse texto sagrado que acabamos de ler, sobre a felicidade da família que tem Deus ao seu lado. Amém, irmãos? A felicidade da família que tem Deus ao seu lado. O salmo de número 124, ele está inserido dentro de um grupo de salmos que é chamado ou conhecido como cântico dos degraus ou algumas versões colocam também como cânticos do peregrino ou até mesmo de romagem, fazendo referência à peregrinação ou a romaria que era feita pelos judeus quando iam até Jerusalém para as festas anuais que existiam no calendário judaico. Então, alguns estudiosos afirmam que durante esse trajeto eles iam entoando o salmo de número 120 até o salmo de número 134 sendo 15 salmos que fazem parte deste grupo. Outros dizem também que esses salmos eram entoados enquanto os peregrinos iam subindo as escadarias do templo que eram 15 degraus e durante cada degrau era entoado um desses salmos. Porém, apesar de todas essas especulações, a verdade é que este salmo é um hino também de gratidão a Deus pelo livramento da nação de Israel. O salmista vai mostrar aqui os terríveis apertos que o povo de Israel passou, o povo se encontrava que quase foram devorados, devastados e aprisionados pelos seus adversários. Mas ele também vai mostrar aqui neste salmo que Deus, ele agiu em favor e em benefício do seu povo. Quem diz amém, irmãos? Este salmo ele já começa com uma informação que eu acredito ser a mais importante que está escrita neste salmo. Ele inicia dizendo Ele inicia este salmo que é atribuído a Davi Então Davi, ele inicia este salmo dizendo que Deus, ele estava ao lado do seu povo Deus está ao lado da sua igreja Deus está ao lado da sua família Deus está ao nosso lado E o salmista disse Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado Ora, diga, Israel O salmista Davi, ele está demonstrando aqui uma confiança uma certeza muito grande de que Deus estava ao seu lado E a certeza da presença de Deus ao nosso lado nos traz segurança e também tranquilidade Foi assim, por exemplo, com Jacó no capítulo 28 de Gênesis versículo de número 15 O Senhor disse a Jacó Eis que eu estou contigo, Jacó e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho te dito Também a Moisés no capítulo 33 de Êxodo versículo 12 até o versículo de número 15 O Senhor disse a Moisés E Moisés disse ao Senhor Eis que tu me dizes fazes subir a este povo Porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo E tu disseste Conheço-te por teu nome Também achaste graça aos meus olhos Agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos Rogo-te que agora me faças saber o teu caminho E conhecer-te-ei Para que ache graça aos teus olhos E atenta que esta nação é o teu povo E eis a resposta de Deus a Moisés Irá a minha presença contigo Para te fazer descansar A presença de Deus nos proporciona descanso Saber que Deus estar ao nosso lado nos faz caminhar tranquilos Nos faz estar seguros Não importando os perigos da jornada Não importando as intempérias que vamos enfrentar Se temos a certeza Deus estar do meu lado Disse o somista Eu salto muralhas Eu entro no meio de um esquadrão de guerra Porque a presença de Deus do meu lado Me faz estar seguro Somista Davi no Salmo 23, verso 4 Ele disse Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo Porque tu estás do meu lado Se Deus não estiver conosco Não teremos qualquer chance De escapar dos perigos Nem dos laços ocultos Que o inimigo arma para a nossa vida Em um momento crítico da sua vida O apóstolo Paulo Ele foi abandonado Pelos seus companheiros Pelos seus amigos Por aqueles que poderiam E deveriam Estar ao seu lado Mas ele escrevendo a Timóteo No capítulo de número 4 Em sua segunda epístola Ele diz nos versículos de número 18 Em 16 e 18 Ninguém me assistiu na minha primeira defesa Antes todos me desampararam Que isto não lhe seja imputado Mas ele diz aqui Mas o Senhor assistiu-me Fortaleceu-me Em uma versão diz assim Mas o Senhor esteve presente do meu lado Mas o Senhor esteve comigo Mas o Senhor não me abandonou Mas o Senhor não me desamparou Ele me assistiu E me fortaleceu Para que por mim fosse cumprida a pregação E todos os gentios ouvissem E ele diz assim E eu fiquei livre da boca do leão E o Senhor me livrará de toda má obra E guardar-me-á para o seu reino celestial A quem seja glória para todos sempre Amém Deus te guardará de toda má obra Deus te guardará de toda investida do adversário Porque o salmista disse O Senhor está ao nosso lado O Senhor está do teu lado O Senhor está ao lado da tua família O Senhor está ao lado da sua igreja Porém o salmista também mostra aqui Meus irmãos Algumas ações do inimigo contra nós Nós sabemos que o fato de sermos crentes em Cristo O fato de servirmos a Deus Não nos incinta De sermos alvo do inimigo Pelo contrário O fato de servirmos a Deus Fará com que nós sejamos alvo do diabo O diabo não está preocupado com aqueles que não servem a Deus Porque já estão sob o governo e a regência dele O diabo não está preocupado com aquela família Com aquela pessoa Que não serve a Deus Porque já está fazendo a vontade dele Já está vivendo de acordo com o querer dele Sendo guiado e dirigido Pelo inimigo de nossas almas Aqueles a quem o diabo tem raiva Aqueles a quem o diabo tem ódio São aqueles que declaram a fé em Jesus É aquela família que vive De acordo com o padrão da palavra de Deus É aquela família que teme ao Senhor É aquela família que faz o culto doméstico É aquela família que se reúne na hora das refeições Para agradecer a Deus Pelo pão de cada dia É aquela família que se reúne Para ler a palavra de Deus É aquela família que tem a sua vida E a sua conduta pautada pelas santas escrituras Esta família se torna alvo de Satanás Esta família se torna alvo do diabo E o inimigo ele vai agir contra esta família O salmista diz aqui no versículo No verso, desculpem De número 3, de número 2 Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens se levantaram contra nós Muitas vezes o diabo ele vai se fazer valer De instrumentos humanos e materiais Para investir contra as nossas famílias Salmista diz Os homens se levantaram contra nós O termo usado aqui O verbo levantar Tem o significado de levantar-se contra alguém De se erguer contra alguém De forma hostil Violenta E com força Quando alguém usa a expressão É fulano se levantou É porque ele se levantou Para tomar uma atitude Ele se levantou Para agir Para fazer algo E o termo usado aqui pelo salmista É alguém que se levanta Para fazer mal A alguma pessoa Para fazer mal Contra alguém Que se levantou Para hostilizar Uma pessoa E o salmista diz Os homens se levantaram Contra nós Mas no salmo 59 E o verso de número 1 Nós vamos ver que Deus Ele nos protege Daqueles que se levantam Contra nós Diz aqui Livra-me meu Deus Dos meus inimigos Defende-me Daqueles que se levantam Contra mim Aqueles que se levantam Contra ti Aqueles que se levantam Contra tua família Aqueles que se erguem Contra a igreja Esta igreja está dizendo Defende-nos Senhor Guarda-nos Senhor Livra-nos Senhor Protege a minha família Protege a minha família Deus derrota Aquele que se levanta Contra os seus servos Deuteronômio capítulo 28 Versículo de número 7 Abra sua Bíblia comigo Por gentileza 28 e 7 Deuteronômio diz assim O Senhor Entregará os teus inimigos Que se levantarem Contra ti Feridos diante de ti Levanta tua mão direita E recebe esta palavra Nesta noite Por um caminho Sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão de diante de ti Aleluia Aqueles que se levantam Contra ti Que se erguem Contra ti A Bíblia diz O Senhor Entregará Nas tuas mãos O teu inimigo Eles virão Contra ti Por um caminho Ou seja Vai vir tudo junto Agrupado Tudo unido Para investir Contra a tua família Mas a Bíblia diz Por sete caminhos Eles fugirão De diante de ti Sabe o que é isso? É Deus dizendo Eu vou espalhar Os teus inimigos Eles se uniram Eles se juntaram Eles se agruparam Para vir contra ti Mas eu agirei Em teu favor Eu agirei Em teu benefício E espalharei Os teus adversários Deus está dizendo Nesta noite Aqueles que se juntaram Contra ti Eu vou separar Eu vou espalhar Cada um vai seguir Um caminho diferente Receba esta palavra Nesta noite Que esta palavra Ela é profética Da parte de Deus Para a tua vida Alguém se juntou Alguém ligou E disse Vamos nos juntar Vamos nos juntar Juntos nós vamos ser mais fortes Pode ser mais forte Do que você pensa Mas vocês unidos Não são mais fortes Do que o Deus desta igreja Do que o Deus da família Ele vos espalhará Ele vai espalhar Estão vindo por um caminho Vai fugir por sete Vai sair correndo Cada um para um lado Dizendo Salve-se quem puder É cada um por si É Vai ser assim mesmo Cada um que vai cuidar De se proteger De escapar Porque o Deus Todo poderoso Ele vai agir Ele vai fazer Ele entregará Os inimigos Em tuas mãos O salmista Ainda no salmo De número 18 E o verso De número 46 A 48 Diz assim A palavra de Deus O Senhor vive E bendito Seja o meu rochedo E exaltado Seja o Deus Da minha salvação É Deus Que me vinga Inteiramente E sujeita Os povos Debaixo de mim O que me livra Dos meus inimigos Sim Tu me exaltas Sobre os que se levantam Contra mim Tu me livras Do homem violento Sabe o que o salmista Está dizendo Aquele que se levanta Contra mim Deus me exaltará Acima deles Deus te colocará Acima deles E a Bíblia Tem exemplos Disso Os irmãos de José Se juntaram Contra ele Se levantaram Contra ele Mas Deus Colocou José Acima de todos eles Capítulo 6 De Daniel A Bíblia Mostra Homens Invejosos Que se uniram Contra Daniel Se levantaram Contra Daniel Mas Deus Exaltou Daniel Acima de todos eles Não adianta Se levantar Contra aqueles Que tem Deus Ao seu lado Porque se eles Se levantam Contra ti Deus te coloca Acima deles Se eles Se erguem Contra ti Deus te exalta Acima deles Aleluia Receba Esta palavra Nesta noite Porque Deus Exaltará A tua família Aleluia Existem aqueles Que estão se erguendo Contra tua família Mas Deus Está dizendo Eu vou Te colocar Eu vou Te exaltar Eu vou Te posicionar Acima Daqueles Que se levantam Contra ti E sabe o que vai acontecer? Eles vão ter que te procurar Para pedir ajuda Eles vão te procurar Para pedir oração Eles vão te procurar Para dizer Irmã Irmão Você pode vir aqui em casa Fazer uma oração Porque o negócio aqui Está complicado Aí você vai lá Exaltado por Deus Exaltada por Deus Vai chegar Vai orar E o Espírito Santo Ele vai operar milagres Para a glória Do nome de Jesus Ele te exaltará Acima daqueles Que se levantam Contra ti Mas só que Eles se levantam Contra nós Com ira O texto sagrado Diz aqui Que eles A sua ira Se acendeu Contra nós A Bíblia mostra Que aqueles Que se levantam Contra nós Estão tomados Por um sentimento De ira A sua ira Se acendeu Contra nós Essa expressão Significa Está irado Com grande ardor Indica Que eles Estão indignados Inflamados Com ira Com cólera Furor Ódio Você sabia Disso Eu já falei No começo Mas eu vou repetir O diabo Tem raiva Da nossa família O diabo Tem raiva Da nossa igreja E eu Gosto disso Você sabia Disso Eu gosto Que o diabo Tenha raiva De nós Eu gosto Que o diabo Tenha ira Contra nós Porque isto É sinal Que nós Não estamos Agradando A ele Isso é sinal Que nós Não estamos Fazendo Coisas Que ele gosta Quanto mais Raiva De nós O diabo Tem Maior Amor Deus tem Por nós Quanto mais Raiva O diabo Tiver Da minha Família E da tua Família Maior É o sinal Da aprovação De Deus Sobre as Nossas vidas Aleluia A Bíblia Diz aqui Que a sua Ira Se acendeu Contra nós Isto mostra A ferocidade Do inimigo Seu Impetuoso Desejo De prejudicar E de destruir A nossa Vida Irmãos A Bíblia Vai mostrar Quando Nabucodonosor Ele institui Ele Traz um decreto E diz Eu quero Que todo mundo Adore A minha Imagem Que eu Construí E quando Aqueles três Jovens Não adoraram Não se dobraram Não se Curvaram Alguém chegou E disse É o rei Nabucodonosor Olha rei Tem três Jovens aí Que não estão Fazendo o que O senhor Mandou Olha Senhor Tem uma Família aí Que não está Fazendo Rei O que você Quer Olha Porque a Bíblia Chama o diabo De o Deus Deste século Chama ele Também de o príncipe Deste mundo Olha Tem uma família Aí que não está Fazendo o que O senhor Quer Nabucodonosor A Bíblia Diz que ele Ficou Irado E a ira dele Aumentou Mais ainda Quando ele Disse É de propósito Sadraque Mezaque Abidinego Que vocês Não adoram A imagem Que eu fiz Que vocês Não se dobram Diante da minha Imagem Eu vou dar Outra chance A vocês Quando vocês Ouvirem o som Da música Vocês vão Se prostrar Porque se não Se prostrar Eu vou Lançar vocês Na fornalha De fogo ardente E quero ver Qual é o Deus Que vai livrar Vocês das minhas mãos Aí eles disseram Eu vou dizer Qual é o Deus Que vai livrar É o Deus A quem nós servimos Ele vai nos livrar Da tua mão Ó rei Mas se Ele não quiser Fique sabendo Que mesmo assim Nós não iremos Nos dobrar Diante da tua Imagem Irmãos A bíblia Vai nos dizer 3 de Daniel Versículo De número 19 Que o rei Se encheu De furor Mudou O seu aspecto Mudou O seu semblante E ele ordenou Que fosse Aquecida Sete vezes Mais Do que se Costumava Aquecer A fornalha Se os irmãos Forem ver O texto Original Do decreto Só dizia assim Quem não se dobrar Quem não se dobrar Será lançado De vez mais O texto O texto original Do decreto Também não fala Em amarrar Mas ele mandou Amarrar Para não dar chance De fuga Para não dar chance De eles saírem De eles se livrarem Então ele mandou amarrar Para praticamente Zerar Qualquer Possibilidade Deles Escaparem E ainda mandou Os homens Mais fortes Do seu reino Porque se eles Fossem se debater Os homens fortes Seguravam Mantinham Eles Para o seu castigo Então perceba Que Nabucodonosor Ele fechou Qualquer Possibilidade De fuga E o diabo Diz assim Eu vou aumentar Sete vezes Eu vou perseguir Mais Eu vou prender Eu vou colocar Gente forte Para tomar conta Mas não tem problema Não tem problema O diabo Pode ter a raiva Que for Contra este povo Pode ter a raiva Que for Contra a tua Família Mas lembre-se De uma coisa O Senhor Está Ao nosso Lado O Senhor Está Do seu Lado O Senhor Está Do lado Da sua Família E a fornalha Aquecida Sete vezes Tem problema Não Deus Ele é Fogo Consumidor Aleluia O fogo De Jeová É mais quente Do que o fogo De Nabucodonosor O fogo De Nabucodonosor Ele perde A sua Força Beante Do fogo De Jeová Aleluia Eu quero lhe dizer uma coisa Esta noite Não importa Não importa A fúria Do diabo Contra você Deus Está Do seu Lado E seja Qual for As alternativas Do diabo Para te Prender Para te Manter Com medo Deus 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 está Dizendo Confia Em mim Acredita Em mim Espera Em mim Porque eu Estou Contigo Aleluia E o que Aconteceria Conosco Se Deus Não estivesse Conosco O inimigo Teria nos Engolido Vivos Diz o Salmista Ele ia Devorar A palavra Engolir O verbo Engolir Traz o sentido De Desfazer Destruir Devorar Tragar Esse mesmo Texto Esse mesmo Termo Foi usado Por exemplo A se referir Ao grande peixe Quando ele Engoliu Jonas A palavra Aqui é Essa Engolir Vivos O inimigo Teria nos Engolido Vivos Também Se refere A uma Destruição Consumidora Que pode se abater Contra uma pessoa Contra um grupo Contra uma nação Porém o Senhor Não permitirá Que sejamos Devorados Por nosso inimigo Salmista No versículo 6 Ele diz aqui Bendito Seja O Senhor Que não Nos deu Por presa Os seus Dentes O diabo Permita a expressão Ele pode Ficar com água Na boca Querendo te devorar Ele pode Ficar Né Desejoso Pela tua Vida Pela tua Família Mas o salmista Disse aqui O Senhor Não nos Deu por presa Os seus Dentes O Senhor Não permitirá Que ele Chegue perto Da tua Vida Nem da tua Família O salmista Também no Salmo 27 Verso 1 e 2 Ele diz assim O Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor É a força Da minha vida De quem Me recearei Quando os malvados Meus adversários Inimigos Investiram Contra mim Para comerem As minhas carnes Eles tropeçaram E caíram Mas você 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 Permanece De pé Para servir E adorar O nome Do Senhor Eles são Malvados São famintos Pela nossa Vida Mas o Senhor Aleluia Não nos entregou Aos nossos Inimigos O salmista Ainda diz As águas Teriam transbordado Sobre nós E a corrente Passado Sobre a nossa Cabeça A impetuosidade Das águas São muitas Vezes Usadas Para se referir A dificuldades A tribulações Jesus em Mateus 7 24 ao 27 Falou Das águas Que combateram Contra a casa Do homem prudente Disse que Correram rios E combateram A casa Se referindo As aflições Em Apocalipse Eu quero ler Com você Esse texto Capítulo 12 Versículo 15 A Bíblia Vai mostrar Que o contexto Escatológico Aqui É uma referência Ao período Da grande tribulação É verdade Quando Satanás Ele perseguirá A nação de Israel Mas no versículo 15 Diz aqui E a serpente Lançou Da sua boca Atrás da mulher Água Como um rio Para que pela corrente A fizesse arrebatar A mulher Aqui no texto Representa A nação de Israel E a serpente Quando lança Aquele rio De águas Aquelas águas Representam Os exércitos Inimigos Que ele lançaria Contra a nação De Israel Mas eu quero Trazer e aplicar Esse versículo A minha E a tua família Que o inimigo De nossas almas Ele lançará Saindo da sua boca Águas Como um rio Para que pela corrente Fizesse arrebatar Para que pela corrente Das águas Levasse A nossa família Mas tem uma coisa O versículo seguinte Vai dizer aqui Que a terra Ajudou a mulher A terra Abriu a sua boca E tragou o rio Que o dragão Lançara Só que tem uma coisa A terra Não se abre Por acaso A terra Não se abre Por coincidência Porque quem manda Na terra É o Deus Desta igreja Ele diz Terra Se abre Terra Abre aí Terra Para que o rio Não alcance A minha igreja Para que o rio Não alcance A família Do meu servo Deus vai intervir Ao teu favor Ele vai fazer Algo extraordinário Em favor Da tua família As águas Impetuosas Estão indo Em tua perseguição Mas assim Te diz o Senhor Eu vou dar Ordem A terra Para que ela Se abra E a água Não possa Te alcançar Aleluia A palavra De Deus Também vai mostrar No salmo De número 93 Verso 3 E o verso De número 4 Diz assim E os rios Levantam Ó Senhor Os rios Levantam Seu ruído Os rios Levantam As suas ondas Mas o Senhor Nas alturas É mais Poderoso Do que o ruído Das grandes águas E do que As grandes ondas Do mar Você pode glorificar A Deus Nesta noite Porque os rios Levantam As suas ondas As grandes águas Vêm rugindo Contra ti Mas o Senhor Está te dizendo Eu sou maior Do que o rugido Das grandes águas Eu sou maior Do que as grandes ondas O salmo 46 Aleluia O salmista Diz Ainda que as águas Rujam E se perturbem É porque as grandes águas Elas vêm rugindo Como um leão Elas fazem barulho Para amedrontar Para intimidar Para fazer com que nós Venhamos a ter medo Mas Deus Destrói casa Destrói edifícios Destrói edifícios As águas Saem levando tudo Mas Deus Está dizendo Eu sou mais poderoso Do que as águas Porque Jó disse Que Deus colocou Um ferrolho No mar E disse E disse As suas ondas Empoladas Mas o Senhor Disse Só até aqui Virás E não mais adiante Deus tem autoridade Sobre as águas Deus tem autoridade Sobre as ondas Deus tem autoridade Sobre o mar Deus tem autoridade Sobre o vento Deus tem autoridade Sobre os rios E o salmista Diz aqui Deus é mais poderoso Do que o ruído Das grandes águas Deus é maior Do que todos Os nossos adversários E para finalizar O salmista Ele mostra aqui também Que o Deus Que está ao nosso lado Ele é o Deus Que quebra Os laços do diabo Salmista disse A nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço Do passarinheiro Nós encontramos aqui Uma imagem Muito interessante Passarinheiro Arma o seu laço Para Capturar O pássaro Aqueles laços Segundo Alguns Comentaristas Afirmam Era impossível Que ele se quebrasse Era impossível Que um pássaro Conseguisse escapar Depois que estivesse Laçado Pelo laço Do passarinheiro Não tinha mais saída Não tinha como fugir Mas o salmista Disse O laço Quebrou-se O laço Quebrou-se Quebrou-se como? Ele não disse como Ele disse Se quebrou Sozinho Não foi Alguém Quebrou o laço Aleluia Alguém Quebrou o laço E este alguém Não foi o passarinheiro Não Porque o intuito Do passarinheiro É capturar É prender É enjaular E até mesmo Devorar o pássaro Mas tem alguém Olhando o pássaro Tem alguém Olhando o pássaro Acompanhando ele E alguém Viu que o pássaro Na sua inocência Na sua ingenuidade Ele caiu No laço Do passarinheiro Passarinheiro Malicioso Maldoso Astucioso Sagate Ele preparou A cilada Ele preparou O laço Mas ele Não esperava Que alguém Estava olhando Alguém Estava prestando Atenção Ao pássaro E este alguém Agiu rápido Este alguém Agiu Velozmente Para livrar O pássaro Daquele laço Eu quero te dizer Uma coisa Nesta noite Para concluir Esta simples Palavra Deus está Te olhando Deus está Te vendo Deus está Te acompanhando E ainda Que o inimigo Arme laços Para ti Ainda Que o inimigo Arme laços Para a tua vida Ainda Que o inimigo Arme laços Para destruir A tua família Assim Te diz O Senhor Nesta noite Eu estou Te acompanhando Com os meus olhos Oh aleluia Eu estou Te vendo E Deus Ele entra Em ação De forma Tão rápida Ele é o teu Socorro Bem presente Na hora Da angústia Ele vai Entrar em ação E eu encontro Aqui também Uma referência Ao poder E a autoridade De Deus Sabe porquê? O laço Não era de Deus Mas ele foi lá E quebrou o laço A si mesmo Ele não era O dono do laço Mas ele quebrou E quem é que vai Questionar a ele E dizer Porquê quebrasse o laço? Ele quebra o laço E quem impede ele De quebrar laço? Quem impede ele De cortar lança? Quem impede ele De queimar os carros No fogo? Quem pode impede ele De dar livramento A tua família? Quem pode impede ele De guardar a tua família? Quem pode impede Deus De proteger a tua família? E dizer Aqui ninguém toca Aqui ninguém chega perto Aqui ninguém mexe Sobre a tua família Repousa a proteção de Deus Paulo disse em Romanos 8 e 31 Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se você está perto De um parente seu Se o seu cônjuge Está ao seu lado Olhe para ele Nesta noite Olhe para ela Nesta noite E diga assim Se Deus é por nós Quem será contra nós? Diga Diga Se Deus está conosco Quem é que vai se meter Contra nós? Aleluia Se Deus está conosco Quem se Intrometerá contra a tua família Aleluia